O avô e a avó aqui, o avô acabou de tomar banho, a avó tá lendo ali, né? Cadê o Caio, vó? O Caio? Acho que tá fazendo com você, né? Ih! Ah, ah, ah! Ó o Caio! Os bastidores também, velho! Galera, só fica aí do outro lado, olha aí as coisas, hein? Aí eles perguntam, por que você sumiu, Caio? Olha, o Caio tá aqui na pegada, né? Ó o avô e a avó, o avô tomou banho agora, daqui a pouco fazer mais vídeo com o avô, a avó daqui a pouco vai tomar banho. E o Caio tá só limpeza. E o Caio é a dona de casa, velho! Tadinho! Ó o seu anel, velho! E aí, seu anel? Esse é o aparelho. Esse é o aparelho? Não é esse, dona Anel. É um puro aparelho, né? Espera aí! A Anel já faz isso já! Já põe o aparelho, já põe o aparelho.